Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuchester Games, voltando aqui para mais um breve vídeo para vocês aí, tá galera? Dessa vez eu vou fazer um vídeo aí que eu acho que já deveria ter feito há muito tempo, mas acabou que eu fiquei enrolando. Bom galera, vou estar mostrando aqui para vocês rapidinho como está instalado a tradução do game, tá? Aqui através do PlayOnline, isso é super fácil, tá? Devido aos vídeos que eu já fiz e todo mundo já deve saber, tá? Mas tem algumas pessoas que sempre tem dúvida, só para eu ter uma referência rápida disso aqui, então eu vou estar fazendo aqui e disponibilizando para vocês, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho? Bom, primeiro passo é o seguinte galera, vocês tem que ter o jogo, claro, óbvio, e depois a tradução para o game. Para verificar, vocês podem estar usando de referência aí, tá? Vou deixar o link aí na descrição para vocês aí, desculpem. E eu uso sempre como referência a tribo gamer, ou então o game vício, tá? São as duas referências que vocês podem estar utilizando. Bom, pegaram a tradução, vocês vão baixar, tá? Está na pasta que vocês tiverem, o que vocês vão fazer? Vamos vir aqui, pegar o prefixo que vocês fizeram, tá? Isso aqui foi a instalação que eu fiz, o Ghost Warrior Test, tá? A gente vai vir aqui nos menus aqui em cima em diversos, vamos vir aqui e executar o arquivo .exe, tá? Vamos navegar lá até onde a gente deixou nossas traduções, tá? No caso eu tenho uma pasta, aqui ó, Ghost Warrior em português, tá? Então aqui a gente clica em abrir, vamos esperar ele aqui que ele vai iniciar o Wine. Já iniciou o instalador, tá? Aí o logo dos caras, tá? Eu creio que são todos eles, tá? Simplesmente eu baixo e instalo. Bom, galera, aqui é o seguinte, a gente vai avançar. Inicialmente aqui ele faz uma breve apresentação das pessoas que participaram do projeto, tá? Nada mais justo, ele fica inativo aqui por algum tempo. Aí depois vocês avançam. Ele costuma, ó lá, ele costuma não achar porque é um prefixo do Wine, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão dar OK, aqui ele vai abrir a pesquisa manual, tá? Vocês vão clicar em pesquisa manual. Detalhe, galera, é... Bom, aqui o meu... O meu... Minha pasta de jogos não se encontra na mesma unidade que a minha ROM, tá? Então vocês podem fazer o seguinte, vai navegar, tá? Aqui por onde vocês forem, lá no computador. Aqui tá a pasta raiz, lá vocês vão entrar dentro de home, blá, blá, blá. No caso aqui vai tá dentro de media unidade, tá? Porque tá montado em outra unidade, é um outro HD, em outro caminho diferente. E sim, geralmente ele já reconhece a pasta aqui, vai tá na pasta temp do próprio prefixo do jogo, tá? Então vocês vão subir aqui, tá? Pode subir aqui novamente. Olha aqui, ó, vocês vão vir aqui na pessoa. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. Vamos lá no Drive C, tá? Quero aquele mesmo caminho básico lá dos janelas. A gente clica em Program Files, Steam. Vamos procurar a pasta lá, Steam Maps, tá? Que é onde que a Steam instala os jogos. Command, depois ele vai vir aqui e aqui é a pasta do jogo, tá? Pode ser qualquer jogo. E você seleciona o arquivo .exe do game. E avança. Ele já vai reconhecer o caminho, tá? Vai começar a instalação. Eu não vou cortar aqui, não. Mas também não vai demorar, não. Porque eu acho que é pequenininho. Pra vocês acompanharem aqui o todo o processo. Vamos lá. Eu não tenho mais nada pra dizer. Só tô esperando você andar. Vamos que vamos. 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 Tá lá. Bom, finalizou. Bom, pessoal. Eu nunca inicio o jogo por aqui, tá? Eu termino, volto lá, faço todo o processo manual de novo, tá? Então, lá. Aqui a gente já instalou a nossa unidade, tá? É, ou... Desculpa a tradução. Eu vou iniciar aqui pra vocês verem que o jogo vai estar em português, tá? Deixa eu minimizar, minimizar. Vai ficar um pouco meio chato, impediante o vídeo aí, mas só pra galera poder acompanhar mesmo, tá? Aqui não tem noção de como instalar. Vamos, vamos. Apesar de a gente sempre instalar, ele sempre costuma fazer essa verificaçãozinha aqui, tá? Mas ele vai verificar, é rápido e já vai iniciar o jogo. Vou tentar cortar tudo aqui pra não ter problema, tá? Tô dando umas travadinhas aqui, não sei porquê, depois eu vou procurar saber o que tá acontecendo. Olha lá, galera. Eu vou ler em português, tá vendo? Certinho. Então tá aí o nosso jogo instalado, a nossa tradução, que a gente já pode sair, tá? Bom, pessoal, é isso aí então, tá? O jogo instalado, configurado ali, tradução feita. Agora é só botar o pau pra quebrar, jogar e zerar. O jogo é muito bom, tá? Eu já zerei o 1 e o 2. Recomendo pra caramba, os jogos são muito bons, então podem investir que é diversão garantida, beleza? Então um abraço pra vocês, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau! Tchau! Tchau!